Em menos de uma semana, catador de recituáveis furtou, duas vezes. Comércio no centro, de Araucária, ele levou a fiação elétrica dos equipamentos do comércio. Comércio no centro, de Araucária, ele levou a fiação elétrica dos equipamentos do comércio. Comércio no centro, de Araucária, ele levou a fiação elétrica dos equipamentos do comércio.